Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam todos bem-vindos ao possível último episódio dessa série Aprenda Redstone Possível último episódio porque eu acho que eu já passei pra vocês, cara, tudo do básico sobre Redstone aqui do Minecraft Eu acho que não ficou nada a passar na realidade, eu já mostrei quase tudo que dá pra fazer Mas caso suja alguma nova ideia que eu me tenha na cabeça aí, não quer dizer que é o final da série, eu posso sim trazer uma continuação Mas na realidade, o objetivo desse vídeo, cara, é mostrar aqui pra vocês tudo que a gente aprendeu nessa série E também liberar pra vocês aí, pra quem quiser, o download desse mapa, pra caso você queira entrar aqui e explorar por conta própria todos os sistemas Pra poder ver o funcionamento, beleza? Então o link do download vai tá aí, mano, na descrição do vídeo pra você conseguir acompanhar Mas no geral, o pequeno corpo é essa série que eu basicamente ensinei a vocês do zero ao avançado como aprender a mexer com Redstone no Minecraft Particularmente, velho, com tudo que você já aprendeu aqui, você consegue fazer qualquer coisa e não precisa de mais nada, galera Basicamente, em resumo, foi o seguinte, galera, no primeiro episódio eu mostrei pra vocês como que funciona e qual que é a função e quais que são todos os itens de Redstone no Minecraft, né? Dei um resumo básico de todos os itens, né? Então tudo que tem de Redstone no Minecraft eu coloquei aqui, ó, na primeira plataforma Inclusive eu até deixei tudo montado, cara, pra vocês puderem vir aqui depois e testar o repetidor, como que ele funciona, como que funciona a pressa de plate Como que funciona os pistões, ó, pistão grudenha, até na primeira vez eu dei basicamente uma palinha geral sobre todos os itens de Redstone no Minecraft Na nossa próxima aula, eu ensinei a vocês a como trabalhar com repetidores, né? Criar delays, loops, ticks rápidos e coisas do gênero Posteriormente, eu passei pro comparador, ensinei a vocês a como criar detecções de itens, cálculo de peso de item, loop infinito, clock, sistema de injetor de itens Posteriormente, eu passei aqui pra tocha, como fazer elevador de tocha, sistema de tocha, como fazer uma porta automática Como estender o sinal usando a tocha, enfim, várias coisas relacionadas a tocha de Redstone Posteriormente, a gente veio aqui, pessoal, pros observadores, tem vocês a como fazer máquinas voadoras Como também usar os observadores pra fazer um sistema de loop infinito Como fazer elevador de Redstone usando observadores E como detectar ativação de itens também usando observadores e pulso rápido com observadores Posteriormente, passamos aqui pro funil, cara Ensinei a vocês a como trabalhar detalhadamente com funil, desde fazer um timer A como fazer um estoque automático, liberação de itens, trava de funil Tudo, 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 tudo que vocês precisavam saber sobre funil E também trabalhamos aqui no liberador e no ejetor Como fazer um loop usando o liberador e o ejetor Como ejetar itens de forma automática Como fazer um elevador de itens usando o ejetor, o loop aqui também Basicamente, a mecânica geral desses sistemas, galera Ó, galera, sendo sincero com vocês, mano Usando esses mecanismos, vocês já conseguem criar muitas coisas Por exemplo, um elevador de itens que atravessa bloco Você consegue usar o sistema do ejetor Então não precisa... Por exemplo, aqui no canal eu tenho vários tutoriais, cara Sendo vocês a como fazer as mais diversas máquinas e circuitos Então caso tenha alguma dúvida, vocês podem dar uma olhadinha aí Mas no geral, cara, eu basicamente mostrei pra vocês aí, velho O que vocês precisam saber de como mexer com o Redstone, tá ligado? Eu acho que a única coisa que talvez tenha faltado era sobre os pistões Mas se você parar pra pensar, cara, o pistão só tem uma função mesmo Que é empurrar bloco Eu também passei nas vídeos-aulas anteriores, né? Como fazer um sistema de tique rápido Enfim, vários sistemas eu passei já nas aulas anteriores Então ia ficar muito redundante No geral mesmo, cara, o que vocês precisam saber de Redstone, velho É isso aí, galera Bom, lembrando aí Eu posso ter esquecido alguma coisa? Posso ter esquecido Se eu esquecer, depois eu volto aqui com mais uma aula assentando vocês Mas enfim Deixem nos comentários aí, pessoal, dúvidas e sugestões Se caso eu tenha esquecido de alguma coisa Lembrando, velho Divulguem essa série Compartilhem com seus amigos Aprenderem a mexer com o Redstone E o mais importante O link de download pra esse mapa, cara Vai tá aí na descrição do vídeo Beleza, manos? Gente, espero muito Eu jogo vocês aí Com essa minissérie aí De sete episódios, beleza? Foram episódios simples Mas feito, cara Na minha opinião, velho Foram episódios simples Mas feito aí Com carinho Pra vocês aprenderem a mexer Com essa parada Que é difícil Não é nada, velho Redstone é de boa pra caramba, galera Eu tentei, cara Fazer o mais explicativo possível aí Espero Peço desculpa se alguma coisa Eu errei Alguma explicação Mas a minha ideia aqui, cara Foi tentar trazer a coisa mais completa Que eu conseguia fazer, cara Pra realmente ensinar vocês, mano A como mexer com o Redstone, beleza? Então, galera É isso aí Muito obrigado Vou ficar por aqui Valeu Até mais E fui!